Eu não paro de me encantar com a natureza, estou gravando esse vídeo aqui dentro da floresta para mostrar para as pessoas o poder da floresta, encontrei com um bando de coatis que estão aqui em torno de mim, passeando, amistosamente, trazendo para as pessoas a esperança da gente conviver em paz com os animais, mas sobretudo em paz com nós mesmos. O nível de adoecimento da humanidade é crescente em todas as áreas, doenças mentais, emocionais, transtornos de personalidade, são muitos, transtornos psíquicos. E a natureza sempre nos convida para essa paz. É o canto aqui da asa branca, é o ruminar das folhas, dos pássaros, o cantarolá dos pássaros. Mas nós precisamos ouvir a nossa música interior. Foi para isso que nós organizamos, eu e o doutor Everlino Carvalho, minha esposa, a primeira jornada da cura quântica. Vamos convidar você, não é só você clicar em Saiba Mais, é gratuito. Convide sua família, convide seus amigos para ter uma oportunidade de olhar para o potencial de cura que existe dentro de você. Vai ser muito lindo, vai ser muito especial, como tem sido. E eu quero contribuir com esse despertar, nós queremos contribuir com esse despertar. Clique em Saiba Mais ou diretamente no link para entrar no grupo VIP da jornada e concorrer todo dia a um atendimento gratuito. Mesmo você não sendo atendida, você vai estar dentro de um campo de cura, vai possibilitar a você a clareza da grandeza que você é. Guardamos você.